Alô galera, salve, salve! Resenha da Bacala no ar Guto pegou o beco, foi embora Liste que é uma boba o esporte É, é, não, não, não Masola, Masola Os caras são gostos, né? O Náutico tá sem dinheiro, Jovem Perdeu um milhão, Jovem, foi embora Guto foi embora, levou um milhão, foi embora O bicho já tá quebrado O Náutico tá bem, tá com dinheiro, o Santana com dinheiro Até o Afogato tá com dinheiro da Copa no Brasil O esporte não, hein? Galera, começando o programa, roda a vinheta aí, roda a vinheta É resenha, isso Isso, uma resenha da pancada Show de bola, deixa eu falar aqui, é, pra você já Dá um like, dá um like Dá um like aqui no canal Se inscreve se você não tá inscrito, aciona o sininho pra você receber as notificações E youtube.com.br Deixa eu falar aqui, da sortudo.net www.sortudo.net É só pagar melhor, as melhores cotações E também pagar na hora E você vai lá no site, já simula já o seu jogo Você já sabe quanto é que vai ganhar Tem também promoção, camisa oficial do seu youtube Vai lá, underline oficial É isso mesmo, sortudo.net Underline oficial É o Instagram da galera Tem a casa aí também já É caro? Tem O nosso programa Bancada da Bola Show Nosso canal no youtube Isso Já tá com o programa na rede aí, Roberto Com Getúlio Cavalcante Cássio Cavalcante Foi só demais, carnaval Já tá lá, vai lá no minuto Bancada da Bola Show Youtube.com.br Bancada da Bola Show Como é que eu ia falar de futebol? Não, como é que eu ia falar de futebol? Não, como é que eu ia falar de futebol? Não, como é que eu ia falar de futebol? Não, como é que eu ia falar de futebol? Não, como é que eu ia falar de futebol? Pera aí, pera aí, pera aí Se cruz calma, Roberto Eu acho que o futebol tem muitas injustiças É verdade Você vê, carnaval e futebol tem tudo a ver Tudo a ver, tudo a ver Então, vem bem, Guto tá aqui uns dois meses Não, mais um ano de ano Mas ele não chegou no galo ontem Aí ele se preparou, disse Comprou a fantasia Falou com o tch.mei Arruma um camarote de lá pra ver E arrumou Tem moral, tem moral Tem moral, tem moral Tem moral Aí o cara tá pronto uma semana pra carnaval Comprou fantasia Comprou fantasia Mandaram o cara Deram a passagem de volta pra ele Mas não bosque, não bosque Não bosque, não bosque Não bosque Tive os caras Não, o programa vai ser Não, o programa é pra lascar mesmo Quantas eliminações são? Quantas? Teto, teto Aparece mesmo Aparece, sei lá Aparece mesmo O Ferroviara do Ceará Aqui é dos 3x0? É 3x0 Somente a valer Dançando 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 Chapulete 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 Aí o que aconteceu? Aí o time empatou Nos pênaltis ganhou E no ano passado O ano passado O Magrão foi embora Que mais o nome do time Tom Benci Tom Benci Aquele time tirou o Magrão Tom Benci Tirou o Milton Cruz Tom Benci fez um atropelo Não, ele conseguiu perder Tom Benci E agora Brusque que acha Brusque que o cara acha Viu? Não, Brusque não É muita maior coisa Fala o que? Fala o que? Fala o que? Vai pegar o Naldo que amanhecha Agora Agora Torcida ao Birrumbra Sim Deixa eu dizer Tudo o que aconteceu de ruim comigo Vou descontar em vocês Vai Vou se preparar Rubinho vai sair de lá chorando De quatro De quatro como ele faz De quatro O time do Naldo que é o melhor que ele Sim É o melhor que ele Roberto, a gente vai ganhar Toda a raiva que a gente está Vai descontar no Naldo Que é fegueiro Meu amigo, para então Diz um negócio assim O jogo é difícil A gente tem respeito Saindo de toda empurrada Vem, deixa eu ver Roberto, eu vou apanhar dela em volta Tu é doido Apanhar com o Brusque Vou apanhar assim Todas as estímites que eu estou falando É sim, Brusque Eu não sei nem de então Santa Catarina O Guto Ferreira Em nove jogos Seis empates Duas vitórias É engraçado Ele empatou todas Como precisar Roberto Eu acho que o Guto pensava Que a hierarquia era Como é A Copa do Brasil Nova Mas ele era um cara Não A outra Que ele estava empatando Não Que ele estava empatando Não Aquele empatou Quinze vezes Série V Série V Pronto Ele pensava que o campeonato Era longo Aí dava para empatar tudinho É um jogo só Mas perdeu o jogo Ele perdeu Mas quem é o treinador Quem é o treinador do esporte O treinador O treinador O treinador Eu acho que Vou dar um mano em boa Vou dar um mano em boa Vou dar um mano em boa É Márcio Goiânia O cara legal Márcio Goiânia Márcio Goiânia é gente boa Não Márcio Goiânia é que boa É L2San É L2San Givanildo Oliveira Givanildo Oliveira Ele está em casa Ele está em casa É bom Agora estou falando em Alberto Valentim Jair Meduzia Esses caras são, esses caras são... Marcelo Oliveira... Roberto Escaro, São Luiz Almeida... É tudo nome do Beto Valendias... Mas a direção você vai anunciar hoje, acho que vai anunciar. Mas amanhã quem coloca o time em campo é o... Quem é? É o César do Senso. Mas o César só vai ficar um jogo, vai fazer o Céline direto. Coitado do Senso. Deixa eu ver, manda um abraço para a galera aí, que vai melhorar a situação. Galera... Não, mas não busque muita... Eu estou falando, César, você está com brincadeira. Não tem gosto de brincadeira, não. De brincadeira. Carvalho, dê um abraço pessoal aí. Peço. Dê um abraço aí. Pessoal! 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 Valeu! Galera! Vou dizer uma coisa para você. A gente vai tirar onda com o final. Vai começar tudo de novo ali. Grande homem! É verdade. Esse cara é com carnaval. Dá um like aqui. Um bloco para os inocentes. Vai levar tudo para os inocentes? É. Porque no carro ele não vai, não. No carro ele não vai, não. É bom viola. É bom viola. Não vir, Alberto. Porque lá é palanque. Passar sempre. Galera, obrigado. Dá um like aí. Valeu! Fica na paz. Fica com Deus. Ficaflosta. Fica com Deus. Fica na paz.